Ritual de Lakshmi para prosperidade Ritual de Lakshmi, Mesa Radiônica Quântica e muito mais Seja membro para receber benefícios exclusivos, curta, comente e compartilhe Sem mais delongas, vamos para o primeiro signo, o signo de Ariês, vamos lá Saúde, atenção com as vias aéreas, atenção com garganta, com resfriados Na vida amorosa, solteiros e solteiras vão ter um contatinho ou outro Vindo através de redes sociais, mas nada sério, só coisas de conversa, só coisas casuais mesmo Para os comprometidos e comprometidas, as cartas mostram alguns aborrecimentos Por conta de fofocas, terceiras pessoas tentando atrapalhar o seu relacionamento Na vida profissional e financeira, quem busca emprego não veja emprego, só bicos e freelances Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, você precisando provar Algo para clientes, para colegas, é como se você fosse copiado, uma ideia fosse roubada Alguma coisa nesse sentido, você precisando provar a sua originalidade, digamos assim Para conseguir um bom resultado no seu trabalho para essa semana A mensagem para você essa semana é que você tenha os pés mais no chão E também recomendo que você tome um banho essa semana de arruda, pescoço para baixo na quinta-feira Próximo signo, o signo de touro Vamos ver aqui Bom, na saúde, atenção com a sua parte renal, beba mais água Na vida amorosa, solteiros e solteiras vão conhecer alguém ali até interessante do ponto de vista carnal Mas essa pessoa não está com nada a nível emocional, uma pessoa que não quer nada com coisa nenhuma Para os comprometidos e comprometidas, vejo algum atrito aqui, possibilidade até de um afastamento temporário Para a sua vida profissional e financeira, quem busca emprego, vejo oportunidade temporária surgindo Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, a necessidade de você se reinventar nesse ambiente de trabalho Evitando algumas tendências negativas, você precisa se blindar também contra algumas opiniões alheias Mensagem para você essa semana é que você tente, evite de contar suas ideias para os outros Tente evitar de contar muito antes de fazer as coisas, tá? Banho para você fazer vai ser um banho de guiné na terça-feira, pescoço para baixo Próximo signo, o signo de gêmeo, vamos ver Bom, na saúde, recomendo atenção com a sua coluna Na vida amorosa, solteiros e solteiras sem grandes novidades Até vai ter um contatinho ou outro online, mas nada relevante Para os comprometidos e comprometidas, vejo aqui alguém do passado tentando te procurar Você ficando meio balançado Na sua vida profissional e financeira, quem busca emprego Há uma oportunidade temporária surgindo, mas você logo vai querer sair O que me parece que é uma oportunidade bem cansativa, eu diria Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada As cartas aqui falam de estresse nesse trabalho Cuidado com colegas fofoqueiros, cuidado com clientes caloteiros, tá? Mensagem para você essa semana é que você respire fundo Para não vá no pescoço de ninguém Respire fundo, se mantenha mais calmo Banho para você, camomila na quinta-feira Corpo inteiro, inclusive, cabeça Próximo signo, signo de câncer Saúde, atenção com as articulações das pernas Atenção com os joelhos também Vida amorosa, solteiros e solteiras Têm novidades chegando através de uma pessoa amiga Mas nada muito sério Vai acabar numa amizade isso aí Não é que a amizade vai acabar, não é isso? Vai acabar numa amizade, ou seja O que era para ser um relacionamento, vai virar uma amizadezinha Para os comprometidos e comprometidas Todas as cartas mostram a necessidade de vocês reinventarem o relacionamento Tentarem fazer coisas assim que apimentem um pouco mais a relação de vocês Na vida profissional financeira, quem busca emprego Tem uma oportunidade temporária trazida por uma amiga sua Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada Eu vejo aqui você tendo favorecimento para cursos de aperfeiçoamento profissional à semana Sua parte intelectual bem aflorada Mensagem para você da semana Que você tem um pouco mais de foco Evite a procrastinação E o banho para você vai ser um banho de pétala de rosa branca Na cesta, corpo inteiro, inclusive, cabeça Próximo signo, signo de leão Vamos ver Bom, na saúde, atenção com imunidade baixa Atenção com vitaminas Atenção com qualidade do sono Vida amorosa Solteiros e solteiras vão ter estressezinho com alguém Por conta de um crush Parece você e um amigo Você e uma amiga vão disputar uma pessoa Para os comprometidos e comprometidas Eu vejo aqui ciúmes Na relação par com o ciúme de vocês Na vida profissional financeira Quem busca emprego não vejo emprego Só bicos e freelancers Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada Semana um pouco intensa Você meio cansativo Meio cansado, né? Com a semana cansativa na cabeça E eu diria que Você vai se sentir muito asoberbado Muito cheio de responsabilidades Me parece que caso você seja Principalmente trabalhador de carteira assinada É como se o chefe estivesse testando você no momento Mensagem para você fazer Que você descanse mais a mente E o corpo físico também O banho para você vai ser um banho de Boldo na cesta, corpo inteiro Inclusive cabeça Próximo signo virgem Vamos ver aqui Bom, na saúde Atenção com a sua parte íntima Pode ter alguma alergiazinha surgindo aí na parte íntima Vida amorosa Solteiros e solteiras Vão ter novos contatinhos chegando Coisas casuais Possibilidade de você se envolver Num triângulo amoroso Para os comprometidos e comprometidas As cartas aqui mostram Isso para os solteiros e solteiras Você tendo novidades Para os comprometidos e comprometidas Tem novidades envolvendo o relacionamento atual Você e o par conseguindo Dar um upgrade nisso Conseguindo renovar essa relação Trazendo mais romantismo a dois Na sua vida profissional e financeira Quem busca emprego Uma oportunidade chegando No local perto da sua casa Para os autônomos Os profissionais de carteira assinada As cartas aqui falam Do seu poder de persuasão Da sua lábia Do seu magnetismo pessoal Para o trabalho Estará mais elevado Então utilize desse dom Utilize dessa energia Para obter benefícios Tem que aproveitar Mensagem para você Semana favorável Para se livrar De algumas energias estagnadas Sobretudo objetos Roupas Fazer uma redecoração na casa Tenta doar aquilo Que você não está usando mais E que esteja em boa qualidade Banho para você fazer Vai ser um banho De pétalas rosa Cor de rosa Na sexta Corpo inteiro Inclusive cabeça Próximo Signo Libra Meu signo querido Vamos ver aqui Bom Na saúde As cartas pedem um pouquinho De atenção com rinite Com sinusite Com quem tem bronquite Essas ites assim Vida amorosa Solteiros e solteiras Tem contatinho chegando Através do trabalho Ou mesmo do estudo Para os comprometidos E comprometidas As cartas mostram Você e o par Se organizando Para abrirem Um negócio em conjunto Ou mesmo Estudarem algo juntos Na vida profissional Financeira Quem busca emprego Uma oportunidade boa Chegando essa semana Provas também estão Favoráveis para os librianos Para os autônomos Os profissionais De carteira assinada Você conseguindo resolver Pendências financeiras E obtendo destaque Prestígio No seu ambiente de trabalho Mensagem para você Essa semana Que você Não tente fazer tudo Ao mesmo tempo Faça uma coisa De cada vez Banho para você fazer Banho de calêndula No domingo Corpo inteiro Inclusive cabeça Próximo signo Signo de escorpião Na saúde Atenção com as articulações Das mãos e dos braços Também os ombros Vida amorosa Solteiros E solteiras Tem novidades Chegando para você Mas você precisa também Sair um pouquinho Da zona de conforto Parar de ver sempre As mesmas pessoas Resolver aquelas pendências Que tem com aquela pessoa Que não ata nem desata Para os comprometidos E comprometidas As cartas aqui falam De alguns aborrecimentos Por conta de cansaço Nessa relação Você meio cansado Das manias desse par Na vida profissional financeira Quem busca emprego Tem uma oportunidade temporária Chegando Para os autônomos E os profissionais De carteira assinada Eu vejo aqui Crescimento financeiro Mas não adianta Gastar na mesma proporção Que está ganhando Mensagem para você Essa semana Que você Evite de fazer Compras grandes Evite de adquirir patrimônio Grande essa semana Banho para você fazer Vai ser um banho De pétalas de rosa amarela Na quinta-feira Corpo inteiro Inclusive cabeça Próximo Signo Sagitário Cartas muito boas Na saúde Tudo tranquilo Vitalidade em alta As cartas favorecem A prática de atividades físicas Na vida amorosa Solteiros e solteiras Rapidamente tem novidades Chegando para você Possibilidade inclusive De iniciar um relacionamento Muito em breve Para os comprometidos E comprometidas Mais harmonia nessa relação Vocês conseguem superar Alguns estresses Algumas arestas Aparar algumas arestas Na vida profissional financeira Quem busca emprego Tem oportunidade boa Chegando logo Através de um homem Para os autônomos Os profissionais De carteira assinada Veja o crescimento A nível de gratificação A nível de mais clientela A nível de você Receber mais essa semana É possível também Que você receba Uma boa notícia Envolvendo justiça Essa semana Mensagem para você Evite a ansiedade De querer tudo para ontem Banho para você fazer Vai ser um banho de Elevante Na quarta-feira Pescoço para baixo Próximo Signo Capricórnio Na saúde As cartas estão favoráveis Estou tranquilo Vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão iniciar envolvimento Com alguém do campo Das amizades Vejo definições também Aquela pessoa Que te colocou Na friendzone O que é friendzone? Aquela pessoa Que não é Que é a área da amizade A pessoa Ela não é seu namorado Mas também não é seu amigo só Você já deu uns beijinhos Mas não sabe o que está rolando Então essa pessoa aí Você vai ter uma definição Esta semana Será positivo para você Nem sempre o que é positivo Para a gente Nem sempre o que é melhor Para a gente É o que a gente quer Então essa fica a dica aí Para os comprometidos E comprometidas As cartas falam aqui De mais romance De mais harmonia Na relação Na vida profissional Financeira Quem busca emprego Veja uma pessoa amiga Te ajudando Para os autônomos E os profissionais Que é atrestada Alianças Parcerias Bons negócios Estão positivos Para a semana de vocês Mensagem É que você Cultive mais o amor próprio E autoestima Se cuide um pouco mais Banho para você Hibisco Pescoço para baixo Na sexta Na sexta-feira agora Próximo Se siga no aquário Vamos ver Saúde Atenção com a sua parte renal Beba mais água Vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão iniciar envolvimento Com alguém do passado Para os comprometidos E comprometidas As cartas aqui Mostram Um alinhamento maior A nível de ideias A nível de interesses Na vida profissional Financeira Quem busca emprego Tem uma oportunidade Chegando através de uma moça É uma área um pouco diferente Do que você gostaria Para os profissionais As carteiras assinadas E os autônomos As cartas aqui favorecem Estudos Cursos de aperfeiçoamento profissional De idiomas Reciclagem Pós Mestrado Tudo isso está favorável Para essa semana A mensagem para vocês É que vocês tentem Ser um pouquinho menos teimosos Difícil para aquariano Para não criarem atritos Com pessoas queridas Banho para você fazer Vai ser um banho de Alfazema no sábado Pescoço para baixo Próximo Signo Peixes Vamos ver aqui Bom Na saúde Atenção com dores de cabeça Com enxaqueca Com vista cansada Vida amorosa Solteiros e solteiras Tem novidade chegando Contatinhos casuais Não parece mais jovens Que você Para a sua vida amorosa Caso você esteja Em um relacionamento Vejo alguns aborrecimentos Sobretudo se você tiver Alguém morando Se você estiver morando Com a pessoa Sobretudo nesse caso Para a sua vida profissional Financeira Quem busca emprego Não vejo emprego Essa semana Só bicos e freelances Para os autônomos Os profissionais de carteira assinada Eu vejo a necessidade De você ter atenção Com fofocas Alguém tentando puxar Seu tapete Alguém tentando te prejudicar Mensagem para você Essa semana Ouça mais a sua intuição E a espiritualidade também E o banho para você fazer Vai ser um banho De abre caminho na quarta-feira Pescoço para baixo E esses foram os conselhos Para todos os signos do Zodíaco De acordo com as cartas Do Baralho Cigano Gostou? Então curte, comenta, compartilha Se inscreva no canal Seja membro Quero me marcar sua consulta Ou participar dos rituais de agosto Me procure no WhatsApp 2197906-4248 É o nosso zap já Na descrição tem também Os links dos cursos Reiki Grimora de Afrodite Mesa Radiônica Quântica E muito mais Um forte abraço para você Uma excelente semana Para todos nós que Santa Sara Nos abençoe Prosperidade Sempre 2197-139-139-139-139-139-139-13107-138-100009-137000-139-139-149-139-139-149-139-139-139-140-цы8000-139-13178-131-149-139-139-149-149-139-13 lenditure